em velocidades sequenciais excepcionais, ultrapassando 7 GB por segundo, para que ele teve o menor tempo de carregamento de 15 segundos. Você raramente vai conseguir saturar esse volume de CLC Cache. No vídeo de hoje, iremos testar o modelo KC3000, que vocês haviam pedido tanto, que é o irmão menor do Kingston Fury Renegade, que havíamos testado há alguns meses atrás, cujo está aparecendo aqui no card para vocês assistirem. Vemos que a Kingston nos enviou a unidade de 2 TB, e este é um dos modelos topo de linha que a Kingston oferece até o momento, tendo em vista que eles ainda não disponibilizaram nenhum modelo PCI Express 5.0. Ele vem no formato M.2 com barramento de 64 GB, ou seja, são 4 linhas do tipo PCI Express 4.0, utilizando o protocolo NVMe 1.4. E este SST possui 4 capacidades, variando de 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. Aonde, no momento de gravação deste vídeo, a unidade de 2 TB está saindo cerca de R$ 880 a R$ 900, diretamente aqui no Brasil com garantia nacional de 5 anos. Podemos observar que a unidade de 2 TB utiliza este mesmo controlador FIS 1.18, que é o mesmo que a gente vê no Fury Renegade. Eles têm os mesmos 2 GB do tipo DDR4, e acompanham as mesmas NAND flashes, que são o modelo da fabricante Micron, modelo B47R Fortress Flash TLC de 176 camadas. Ele oferece velocidades sequenciais de até 7.000 MB por segundo, tanto na leitura quanto na escrita aleatória, ambos são 7.000. E na leitura e escrita aleatória, temos 1 milhão de IOPS, tanto na escrita quanto na leitura, ambos são 1 milhão. Ele não oferece suporte à criptografia neste modelo de SSD. Seu TBW é bem elevado, de 1.600 TB, possui 1.8 milhões de horas de MTBF, e possui uma garantia nacional, que é legal, de 5 anos aqui no Brasil. E vendo apenas por essas especificações, vemos que ele é realmente um SSD idêntico ao que existe hardware com o Fury Renegade, que testamos anteriormente. Vemos também que a Kingston mesmo oferece um software chamado de SSD Manager, que possui algumas funcionalidades, como atualização de firmware, fornece algumas opções mais básicas de monitoramento de saúde, e um log de eventos que permite vocês verificarem se ele tem alguma falha, e algumas outras opções bem básicas, como monitoramento de temperatura, etc. Não tem muitas opções, mas é melhor ter do que não ter. Vamos partir agora para o unboxing. E como a gente já é de se esperar, um SSD da Kingston como esse, vem naquelas famosas embalagens que não são reaproveitadas deles. Que isso, assim, realmente não faz diferença sem uma embalagem desse tipo. Mas por um preço como esse, eu esperava ali numa caixinha, alguma coisa assim. Mas como é só uma embalagem, não tem tanta importância. O que importa mesmo é um produto. Vemos que nossa parte frontal, ele tem esse adesivozinho preto, na cor preta. Enquanto na parte traseira, ele tem um adesivo também na cor branca, contendo algumas informações do produto. Porém, existe uma variante, eu acredito que do Fury Renegade, que é bem semelhante a esse SSD, que possui um dissipador de calor, que também é um pouco mais caro. E através dessas fotos do PCB que estamos vendo agora, vemos que se trata de um SSD double-sided. O que isso significa? Significa que ambos os lados do PCB temos componentes. Neste caso, no PCB frontal, nós temos sete componentes principais. Temos o seu controlador, temos a sua DRAM Cache, temos os quatro módulos NAND flashes e temos o seu PMIC. Enquanto no seu lado traseiro, temos apenas cinco componentes. Quatro NAND flashes e uma DRAM Cache. Vendo um pouco mais agora sobre o seu controlador, já era de se esperar, como havíamos comentado. É o famoso Faison 18, que já vimos inúmeras vezes aqui no canal. Que trata-se de um controlador da Faison topo de linha, que possui uma arquitetura ARM de 32 bits, com cinco núcleos do tipo Cortex-R5, com processo de fabricação FEMFET da TSMC de 12 nanômetros. Aonde, desses cinco núcleos, três trabalham com o clock de 1 GHz, sendo seus núcleos principais. E temos um outro conjunto de núcleos dual-core, que faz um chama de Coax Processors, que são também Cortex-R5, que trabalham geralmente a uma frequência de 200 a 300 MHz, que trabalham mais realizando tarefas preditivas. Tratar de trechos repetidos de código do firmware, ou realizar algumas tarefas que não têm uma exigência energética tão grande. Então, faz com que o seu consumo elétrico e a sua dissipação térmica seja reduzida. Vemos que esse controlador, como já havíamos mencionado em vários reviews anteriores, ele possui oito canais de comunicação, com barramento de até 1.600 MHz por segundo, e possui um intercalonamento de até quatro chip enables por cada canal, permitindo um intercalonamento com até 32 DAIs para o melhor desempenho, que é o que vemos neste SSD, como veremos no decorrer da análise. No quesito de sua DRAM Cache, vemos que ele traz dois módulos marcados como Kingston, aonde está escrito no seu package D5116AN9CXGRK, que no caso são módulos do tipo DDR4, e tem uma densidade de 1 GB, ou seja, 8 GB. E esses módulos de DRAM Cache tem uma frequência de operação de 2.666 megatransters, que trabalham com uma latência de CL19, que ao total gera uma capacidade de 2 GB de DDR4 de DRAM Cache. Vemos que ele tem oito chips de NAND flashes, cada um tem uma nomenclatura, FB25608 UCM1-9E, que são remarcados pela Kingston, porém são da fabricante Micron, que são os modelos B47E, que já vimos anteriormente na própria review do Kingston Fury Renegade, que tem DAIs de densidade de 512 GB, ou seja, 64 GB, contendo 176 layers de armazenamento, de um total de 195 strings ou gates, que se a gente dividir 176 por 195, gera uma eficiência de cada NAND flash de 90.2%. Como este SSD possui 32 DAIs ao total, e tem oito NAND flashes no seu PCB, cada NAND flash possui quatro DAIs de 512 GB, fazendo com que cada NAND tenha uma densidade de 256 GB, que se comunica com o controlador a uma velocidade máxima de 1600 megatransfers por segundo, extraindo o total desempenho do seu controlador. E além disso, ele possui 32 DAIs, extraindo ainda mais o seu desempenho, já que é a quantidade máxima de DAIs que o controlador permite. Já no caso do seu PMIC, vemos que ele é o famoso PS6108, utilizado pela Faison mesmo. Ele é muito utilizado em múltiplos, dezenas de SSDs que utilizam esse mesmo controlador. No que diz respeito agora aos seus Power States, vemos que ele possui a mesma configuração do Fury Renegade, aonde suas temperaturas de cautela e de Thermal Throttling chegam de 84 a 89 graus Celsius, aonde ele começa a sofrer Thermal Throttling próximo dos 84 graus e tem o risco de desligar a partir dos 89 a 90 graus Celsius. Seu Power State Zero, que seria o seu estado ativo máximo, ele tem um consumo próximo de 8.8 watts, o que ele realmente ficou bem próximo do que ele realmente construiu, como veremos no decorrer da análise. Enquanto em idle, ele teve um consumo menor de 0.62 watts, ou 620 mil watts, bem semelhante ao Fury Renegade. Tá, mas vamos ver agora um pouco suas curiosidades. Ele, infelizmente, não possui variações de componentes internos, e a principal dúvida que o pessoal faz pra mim, Gabriel, qual a diferença do KC3000 para o Fury Renegade? Bom, vamos lá. A principal diferença que a gente tem de um produto para o outro, principalmente, é o seu volume de overprovisioning. Por quê? Porque o KC3000 é vendido em capacidades de 512 gigabytes, 1024 gigabytes, 2048 gigabytes e 4096 gigabytes. Enquanto o Fury Renegade, ele é vendido em 500 gigabytes, 1000 gigabytes, 2000 e 4000 gigabytes. O que simboliza que o Fury Renegade tem um alocamento de overprovisioning um pouco maior, o que acaba contribuindo para diminuir o Ride Amplification, que eu já havia explicado em um dos vídeos anteriores e alguns artigos que eu postei no The Overclocking Page, que acaba contribuindo, fazendo com que a sua durabilidade, o seu TBW, seja maior. Por isso que a gente vê que o KC3000 de 2 terabytes tem um TBW de 1.600 terabytes, enquanto o Fury Renegade de 2 terabytes tem um TBW de 2.000, o que aumenta consideravelmente, de acordo com o seu overprovisioning. Pois, este SSD de 2 terabytes tem um volume alocado de 7.4%, enquanto o Fury Renegade possui um volume de 9.9%. Para aqueles que desejarem realizar a compra desse produto, tanto aqui no Brasil, através da Amazon, ou em algumas outras lojas, estarei deixando os links na descrição. E para aqueles que quiserem comprar no AliExpress capacidades como de 1 terabyte ou menores, estarei deixando também links como ensinados na descrição. Eu apenas não recomendaria capacidades muito grandes no AliExpress devido a chance de taxação estar muito grande. mesmo você comprando em alguma loja que ele ainda tem que passar por aquele caminho antigo pela Receita Federal. E se vocês forem comprar em loja que já adquiriram o RAM só conforme, se vocês forem comprar um SSD de 2 terabytes, que ultrapassa os 500 reais, vocês vão ser taxados logo de cara. E vai acabar saindo mais caro comprando no AliExpress do que comprando no Brasil, que já teria garantia nacional. Mas chega de enrolação. Vamos direto para os testes agora. Começando com o Crystal Disk Mark, com suas velocidades sequenciais. Ao testarmos este SSD, vemos que ele e o Renegade têm velocidades idênticas. Não houve diferença. Apenas em sua escrita que o Renegade ficou cerca de 800 megabytes por segundo acima. Mas deve-se deixar claro que isso ocorreu porque nós testamos o Renegade de 1 terabyte. O Renegade de 2 terabytes tem velocidades superiores e provavelmente ficaria na frente. Ah, Gabriel, por que você não testou de 2 terabytes? Porque a Kimson me mandou de 1 terabyte. Então, não tem como testar uma certeza que eu não tenho. Partindo para os cenários de latências, que são os resultados mais importantes que a gente pode esperar para um uso do dia a dia, vemos que, novamente, eles tiveram resultados idênticos, além de que outros SSDs com mesmo controlador e nano flash teve resultado bem semelhante, tendo um empate técnico entre o KC3000, o Fury Renegade e o Rocket 4 Plus G, que testamos também. No quesito de suas leituras aleatórias, começando em QDF de 4. Vemos que ambos os SSDs da Kingston em sua escrita ultrapassam a marca de 1 gigabyte por segundo, o que é muito interessante, tendo uma diferença pequena entre eles. Já em sua leitura, a diferença foi basicamente ainda menor, sendo quase que imperceptível. E em QDF de 1, utilizando apenas uma thread, vemos que ele obteve o mesmo desempenho, o que foi legal que ambos esses SSDs, mesmo de 1 terabyte, mesmo tendo uma quantidade menor de 10, conseguiu atingir um nível de paralelismo suficiente para fazer com que ele tivesse um resultado acima de 90 megabytes por segundo de leitura. E na sua escrita, ambos tiveram velocidades próximas de 380 megabytes por segundo, o que é um resultado bem elevado. Passando agora para o Atodisc Benchmark, que realiza testes de velocidades sequenciais, utilizando blocos de diferentes tamanhos, variando de 512 bytes até 8 megabytes, podemos observar que, na leitura, houve um empate entre o KC3000 e o Fury Renegade, que também tiveram o mesmo desempenho semelhante a outros SSDs com o mesmo controlador em NAND Flash, cujo é o caso do Sabrent Rocket 4 Plus, que havíamos mencionado anteriormente. Já na sua escrita, houve uma diferença um pouco maior de desempenho entre o KC3000 e o Fury Renegade, devido à diferença de capacidade, porque o KC3000 tem uma maior quantidade de dies, permitindo, nessa forma, com que ele tivesse um desempenho maior devido ao paralelismo. Em Kill Death 1, vemos que o mesmo cenário ocorreu, tanto na sua leitura, quanto na sua escrita, porém, na sua escrita, não houve aquela diferença grotesca maior que era perceptível entre esses dois SSDs, pois ambos já estavam limitados sendo utilizados em Kill Death 1, onde a gente não vê uma diferença tão grande nesse cenário. Passando agora para o 13Mark, Storage Benchmark, que realiza diversos testes voltados a cenários mais cotidianos, como o carregamento de games, ele simula uma gravação em streaming de uma live utilizando o software da OBS de uma gameplay a 1080p 60fps, simula transcendência de arquivos, instalação de games, movimentação de pastas, dentre diversos outros cenários. Nesse benchmark, vemos que o KC3000 ficou levemente acima do Fury Renegade, mas isso ocorreu devido à capacidade dele ser maior. Se tivéssemos testado o Fury Renegade de 2TB, ele provavelmente teria ultrapassado o KC3000. E vemos que ele ficou um pouco abaixo do Rocket 4 Plus, que tem um firmware dedicado para direct storage, que acabou melhorando o desempenho em comparação a esses outros SSDs com o controlador FIZON-18 e B47R da Micron. Já no PC Mark 10, que é uma suite de testes um pouco mais antiga, só que ele é mais extensivo no quesito de escrita, porque ele realiza muitas mais tarefas voltadas ao ramo profissional, porque ele testa a suite Adobe, testa a suite Office, no caso, e vemos que foi um empate técnico. Mesmo se a gente tivesse testado uma unidade de 2TB, talvez a diferença tenha sido pequena ainda. Mas foi um ponto legal, porque ambos tiveram um desempenho bem interessante. Já ao utilizarmos o Premiere 2021 para realizar o teste de carregamento do projeto, utilizando um projeto de 16.5 GB, com uma resolução 4K e 120.000 de bitrate, vemos que o KC3000 levou basicamente 1.3 segundos a menos para fazer o carregamento do projeto. O que sim, a diferença prática de um projeto como esse, que é um tamanho razoável, é muito pequeno e chega a ser imperceptível. A não ser que estivéssemos trabalhando com projetos de centenas de gigabytes, a diferença seria mais perceptível. Mas ainda assim, seria uma questão de segundos. Então, não tem uma diferença tão grande assim. Já ao utilizarmos o Final Fantasy XIV, com seu benchmark integrado, que a gente consegue ver o tempo que ele leva para realizar o carregamento de cada cena, vemos que o KC3000, até o momento, foi o SSD com, entre aspas, o pior tempo de carregamento, de quase 9 segundos. Mas se a gente for contar do melhor SSD para o pior, a diferença foi de pouco mais de 2 segundos. Então assim, não vai matar ninguém 2 segundos. Então, empate técnico entre tudo basicamente neste benchmark. Dependendo do game que a gente for comparar, a diferença pode ser maior. Já agora, quando utilizamos o Windows 11 Pro com a build 22H2, foi possível constatar que ele teve o menor tempo de carregamento de 15 segundos, sendo quase duas vezes mais rápido que muitos SSDs que testamos anteriormente. E se saindo, quase que o dobro do Fury Renegade. Partindo agora para o seu teste de volume de SLC Cache, vemos que a Kingston optou por rodar este SSD em modo Full SLC. O que isso significa? Ele alocou um terço da sua capacidade inteira, já que é um SSD TLC, para rodar em modo SLC. E devido a isso, vemos que ele possui um volume de SLC Cache gigantesco de 731 GB, que conseguiu manter uma velocidade média na região de SLC Cache de 6.776 MB por segundo. O que foi bem legal. E é bem de acordo com essa SSD de 2 0B com 32 dies. Após ele ter gravado esses 731 GB, vemos que ele já entrou direto nesse procedimento de folding, porque como ele já ocupou seu SLC Cache inteiro, ele não tem como gravar nativamente nas suas velocidades TLC. E vemos que ele apresentou uma velocidade até que boa de 1038 MB por segundo, ficando 4 MB por segundo abaixo do Fury Renegade, que também tem um volume de SLC Cache semelhante. Porém, o do Fury Renegade, por se tratar de um SSD de 1 TB, teve um volume bem menor, de 365 GB por segundo. Foi realizado também um teste de recuperação de SLC Cache para verificar se ele consegue recuperar algum volume quando ele não está utilizando o Trim ou Garbage Collection, que é um cenário que não é realista, porém é só para a gente ver o quão otimizado o SSD ele realmente é. E neste caso, quando a gente não utilizou o Trim e o Garbage Collection, ele não conseguiu recuperar nenhuma parte do seu SLC Cache, o que já era a se esperar de em SSDs como faz o Windows 8 e B47R. Isso aqui é totalmente normal com esses SSDs. Uma coisa interessante é que quando a gente começa a gravar o teste, ele já começa direto na sua velocidade nativa, próximo dos 3600 MB por segundo. Sim, vocês ouviram corretamente. A velocidade nativa deste SSD é maior do que 3.6 GB por segundo. É muito alta. Já agora, quando utilizamos o Garbage Collection ativado e o Trim também ativado, em menos de 30 segundos ele consegue recuperar o seu volume inteiro desse SLC Cache, o que é bem rápido. E sim, é um cenário mais realístico. Partindo agora para os testes e cópias, que é o que o pessoal mais gosta de fazer em SSDs rápidos como esse, começando realizando o teste de uma RAM Disk para o SSD de uma ISO do Windows 10 de 6.2 GB, vemos que este SSD fez uma transferência com tempos de 1.8 segundos, enquanto o Fury Renegade levou literalmente 0.1 segundos a mais, ou seja, um empate técnico. Nesse cenário, a gente não vê uma diferença tão grande dentre estes SSDs. Já quando utilizamos uma pasta de um game como o Counter-Strike Global Offensive de 25 GB, foi possível notar uma diferença um pouquinho maior entre muitos SSDs, porém, a diferença do Fury Renegade para o KC3000 foi mínima de 0.2 segundos, ou seja, ambos os SSDs têm um desempenho muito bom. Isso ocorre porque ambos estão trabalhando na sua região de acílio C-Cache. Tá, mas e no caso de temperatura? Porque a gente sabe que SSDs com esse controlador tendem a esquentar bastante. No seu sensor, ele fica apresentando uma temperatura máxima de 71 graus Celsius. Todavia, quando utilizamos uma câmera térmica, no caso, ou algum sensor externo, é possível ver que o SSD ultrapassa os 84 graus, atingindo o termotrótulo e fazendo com que seu desempenho caísse para cerca de 400 MB por segundo. Portanto, eu recomendo o uso de dissipador em cenários como este. Se vocês forem fazer trabalhos excessivos na escrita ou por um período de tempo curto, só que fosse mais demandável na escrita, já que ele tende a esquentar. Portanto, embora dê para utilizar ele em notebooks, eu aconselho cautela, porque essa temperatura já é uma temperatura meio perigosa para o controlador ficar trabalhando. E como o notebook geralmente tem um espaço mais restrito para a refrigeração, nem sempre é o cenário mais ideal para um SSD como esse. E agora, para o último trecho de nossa análise, que seria o consumo elétrico e sua eficiência energética. Começando com o seu consumo elétrico máximo que ele obteve. Nesse nosso teste, vemos que ele quase atingiu o topo do comparativo, onde ele teve um consumo máximo de 9.209.23 watts. Ficou acima dos 8.8 watts do power state, mas é um consumo normal para um SSD como este. Como vemos, que foi o caso do Rocket 4 Plus, que ainda conseguiu ter um consumo ainda maior, de 9.45 watts. Na sua média, ele teve sim um consumo mais elevado, por ser um SSD de 2 terabytes, mas isso também ocorreu porque sua velocidade média também foi bem elevada, como mostraremos no decorrer da análise. Onde seu consumo médio foi de 4.59 watts. Já agora em idle, foi possível constatar um cenário interessante. Enquanto o Fury Renegade conseguiu ter um consumo em idle bem menor, de 657 milliwatts, o Fury Renegade conseguiu ter um consumo quase que o dobro de 1180 milliwatts, ou seja, 1.18 watts, sendo bem maior do que o Fury Renegade. Mas ainda assim, não é um cenário totalmente ruim, mas não foi um resultado que a gente possa considerar como bom. E agora sobre a eficiência, vemos que ele chegou a ter um resultado ok. Ele não chegou a ter o maior eficiência dentre os outros SSDs, porém teve um resultado ok entre alguns outros SSDs, como o NV7000 de 2 terabytes da Netac e o SN850 da Western Digital que testamos no ano passado. Bom, é isso pessoal, chegamos a mais um fim de uma análise e vamos agora para a nossa conclusão. Levando tudo isso que a gente viu no nosso review, será que ele realmente vale a pena realizar a compra deste modelo? Pelos preços de SSDs que a gente tem aqui no Brasil, nessa categoria de desempenho, não sendo voltado ao custo-benefício, porque tem muitos SSDs, mesmo GEM4s com velocidades menores, com menor custo, a gente não encontra SSDs de velocidades tão boas quanto esses que não tenham problemas nessa faixa de preço. Então assim, eu acho que sim, vale a pena muito esse SSD, porque tem uma garantia boa, é um bom SSD, possui componentes internos muito bons e tem garantia como eu havia comentado, só o fato de ter uma garantia boa e ser um SSD com bom desempenho, com preço razoável para a faixa de preço que a gente tem aqui no Brasil, dentre os outros SSDs que a gente tem no mercado, eu acho que sim, vale a pena. Dentre o Fury Renegade e o KC3000, qual deles vale mais apenas? Eu iria no mais barato. Honestamente, geralmente o KC3000 costuma ser mais barato. A diferença entre os dois é pequena, o Fury Renegade costuma ter uma durabilidade maior, mas dependendo da loja que você compra, dependendo da capacidade, seu preço é bem maior, então não sei se vale tanto a pena, mas ainda assim, são dois produtos fantásticos que sim, eu realmente recomendo. Partindo agora para as suas principais vantagens, vemos que eles possuem velocidades sequenciais excepcionais, ultrapassando 7 GB por segundo, tanto na leitura quanto na escrita, suas velocidades aleatórias são muito boas, ultrapassando mais de 1 milhão de OPS, possui bons resultados de latência, fica na baixa de 50 microsegundos em sua leitura, por exemplo, possui um excelente desempenho prático, como a gente viu no 3D Mark, no PC Mark, até mesmo para sinais profissionais, como edição de vídeo, etc. Ele não possui variantes e componentes internos, ou seja, é isso aqui que tem nele, é o que tem, não tem outra versão, que é bem legal. Tem uma excelente construção interna, ou seja, seu controlador é topo de linha, suas NAND flashes são de excelente qualidade, não tem como reclamar disso. Seu volume de CLC cache é imenso, você raramente vai conseguir saturar esse volume de CLC cache, fazendo com que o SSD comece a escrever diretamente na sua velocidade de folding, a não ser que você já esteja com o SSD totalmente cheio, que daí não tem como alocar mais. Sua velocidade também é bem elevada, até de 1 GB por segundo, não é uma das maiores que a gente chegou a ver aqui no canal, em um SSD de 2 TB, mas ainda assim, uma velocidade legal. O seu SLC cache, ele consegue se recuperar, no caso, quando a gente está com o trim ativado, que é um cenário realístico, mas como ponto negativo, ele não consegue se recuperar de forma eficiente quando o SSD não está com o trim o garbage collection ativado, mas como eu comentei, isso aqui é um cenário irrealístico, é só para a gente saber no pior cenário possível. Ele possui um software de gerenciamento, que também é um ponto positivo, embora seja bem básico, sua durabilidade está na média dos demais SSDs, estando um pouquinho acima na média, sua garantia é de 5 anos aqui no Brasil e tem um preço agressivo. Agora, seus principais pontos negativos, primeiramente, ele só tem um throttling em cargas excessivas ou em cargas que têm uma duração muito grande. Como havia comentado, esse o SLC cache não se recupera num cenário, só que é um cenário mais irrealístico, seu consumo elétrico em idle é bem elevado, o seu consumo elétrico geral, ou seja, nos cenários cotidianos, também é elevado, e ele não possui criptografia. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo, caso tenham gostado, cliquem no like, comentem e compartilhem, porque é bem importante vocês deixarem um comentário no vídeo também, porque faz com que a relevância do canal aumente, fazendo com que eu consiga continuar trazendo mais reviews para vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Boas festas de final do ano e até 2024. Abraços. Tchau, tchau